Olá, seja muito bem-vindo ao canal Arte Cliquina. Eu sou a Keila Oliveira e eu estou aqui para te ensinar a fazer um tapete losango de crochê. Ele tem 67 centímetros de largura e de comprimento 1,13 metros. Mas você pode estar fazendo as contagens, os pontos e estar fazendo no tamanho maior, mais bonito, do jeito que você quiser. E falar que do jeito que você quiser, na descrição do vídeo tem o link do gráfico. Eu acho que... Acho não, tenho certeza. Esse canal é o único que deixa disponível para você o link do gráfico. É só você clicar aí, ó, tem gasguei na descrição e tá vendo aí o link para o gráfico. Clica ali, vai ser direcionada para o blog, aonde tem o gráfico para você. Então, se essa aula te ajudou, ah, então se inscreva nesse canal. E se você já é inscrita, ative o sininho, porque eu tenho certeza que mais vídeos que virão irá te ajudar. Vamos à aula? Então, vamos começar nosso tapete. Agulha número 4. Eu vou colocar aqui o azul royal no chão. Com licença, tudo respeito, né? E vamos começar. O nosso múltiplo aí, do nosso desenho, lembrando que, olha, a gente só já, de cara, já merece a sua inscrição, porque esse é o único canal que a maioria, vamos colocar uns 98% dos vídeos colocados aqui. E hoje estamos com mais de 150 vídeos colocados aqui neste canal. Todos os 98% têm o link para o gráfico. Todos. Então, eu já te falo. O link do gráfico tá na descrição do vídeo. Clica ali, que você vai ser encaminhado para o blog, aonde você vai, com certeza, ver o link do gráfico. Bora lá? Então, vamos lá. O múltiplo é de 49. Então, você precisa aí fazer as, né, as correntes mediante a 49. Você quer um tapete, uma passadeirinha? Você faz 49, que é um tapete maiorzinho, dobra. E assim, sucessivamente. Eu vou dobrar aqui em três, ou em mais, não sei. E vou fazer meu trabalho. Vou fazer as correntinhas, então. Múltiplo de 49. Vamos começar, então. Então, eu dobrei só, tá? 49 mais 49. Então, eu vou aqui, vou subir três correntinhas. Laço. Na próxima, tá? Conta um, dois, três, quatro. Na quinta, você vai fazer seis pontos altos. Então, já tenho um, agora dois. Agora, três. Quatro. Cinco. Mais uma, seis. Feito seis, deixa eu ver se é seis mesmo, tem, é seis. Feito seis pontos altos, eu faço duas correntinhas. Laço. Aí, eu vou colocar, eu vou pular, na verdade, dois, quatro pontos altos. Então, eu laço, conto um, dois, três, quatro correntinhas. Conto quatro. E na quinta, um, dois, três, quatro. Na quinta, eu faço dois pontos altos. Duas correntinhas. Laço, no próximo correntinha, eu faço dois pontos altos no mesmo local. Ficando assim. Agora, eu faço duas correntinhas. Laço, pulo. Um, dois, três, quatro. A quinta, eu faço um ponto alto. Outro no mesmo local. Duas correntinhas, lacei. E aqui, um ponto alto. Outro no mesmo local. Faço agora, duas correntinhas. Laço, pulo. Um, dois, três, quatro. No quinto, eu vou colocar aqui, onze pontos altos. Um. Ó, tá ficando dessa forma. Deixa eu ver se é onze mesmo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Eu vou colocar onze pontos altos na sequência e já volto com você. Feito, então, os onze pontos altos. Eu faço duas correntinhas. Laço, pulo. Um, dois, três, quatro. No quinto, eu faço dois pontos altos. Um. Um, dois, duas correntinhas. Laço no próximo, um, outro, dois. Faço mais duas correntinhas. Laço, pulo dois, três, quatro. No quinto, eu faço um ponto alto. Outro ponto alto no mesmo local. Duas correntinhas. Lacei, pulo. Pulo, não. Na próxima, já, eu faço um ponto alto, outro no mesmo local. Essa é a sua sequência. Então, agora, o que você vai fazer? Você vai repetir essa sequência aqui, ó. Você fez aqui? Vou repetir aqui. Você vai fazer os pontos altos agora. Tá? Só que no final, tem que terminar com dessa forma aqui, ó. Vamos lá? Bem, fizemos aqui toda a parte. Ó, deu um motivo, outro motivo, outro motivo. Ó, deu pontos altos. Vamos lá, com onze. Deu um, dois, três, três com onze, tá? Agora, vamos fazer subir. Suba, ó, sobe aqui três correntinhas. Vira o trabalho, bora. Lacei no próximo ponto alto. Eu faço um ponto alto. Faço outro ponto alto. Eu vou fazer cinco pontos altos aqui, tá? Ó. Eu vou deixar o último ponto alto sem fazer. Sem fazer o último ponto alto, você vai fazer duas correntinhas. Laçar no leque, você faz outro ponto leque, que é dois pontos altos, duas correntinhas, mais dois pontos altos no mesmo local. Pronto. Feito isso, você vai fazer duas correntinhas. Laça no meio, faz um ponto alto. Duas correntinhas. Duas correntinhas. No mesmo local. Fazendo isso, eu faço duas correntinhas. Deixo o primeiro sem fazer e o último também, tá? Então, se aqui era onze, vai passar a ser nove, tá? Eu vou com ponto alto em cima de ponto alto. O primeiro eu não fiz, como você viu. Eu não fiz. E o último, eu não faço também. Ó. Ficando assim, dessa forma. Então, assim que vai ficar a nossa carreira, tá bom? Depois, ele vai ajeitando. Conforme você vai subindo, ele vai ajeitando. Ok? Vamos fazer isso em toda a carreira? Bora lá. Vamos lá. Próxima carreira, eu subo aqui três correntinhas. Viro. Deixo o último sem fazer, tá? Então, eu vou aqui na sequência. Ponto alto em cima de ponto alto. Deixo o último sem fazer. Ficando assim. Faço agora duas correntinhas. Laço. Aqui eu faço dois pontos altos. Duas correntinhas e mais dois pontos altos. No mesmo local. Aí, eu faço duas correntinhas. Laço. Aqui nesse espaço, eu faço um ponto alto. Lacei no ponto alto, eu coloco um ponto alto. Lacei no espaço, um ponto alto. Ok? Faço agora duas correntinhas. Laço. Aqui eu faço dois pontos altos. Duas correntinhas e mais dois pontos altos no mesmo local. Faço agora duas correntinhas. Lacei. O primeiro eu não faço. Os do meio, eu faço. Então, eu vou fazendo ponto alto. Em cima de ponto alto. E lembrando, tá? Eu deixo o último ponto alto sem fazer. Então, ó. Vou até aqui. Deixo o último ponto sem fazer. Ok? Agora, eu faço duas correntinhas. E sigo essa carreira aqui. Tá? Parece que vai ficar envergado, mas não vai. Na hora que você esticar no chão, a gente vai fazer um barrado bonito. Você vai ver que não vai ficar. Bora lá? Próxima carreira, então. Eu vou aqui, subo três correntinhas. Viro o meu trabalho. Laço. E coloco mais dois pontos altos. Então, eu tô aqui com três. Correto? Feito isso, eu faço duas correntinhas novamente. Laço. Faço aqui, ó. Dois pontos altos. Duas correntinhas e dois pontos altos. Que é o ponto leque que nós já vemos fazendo, né? Faço agora duas correntinhas. Laço. No espaço, um ponto alto. Nos pontos altos do meio, que são três. Você vai fazer uma sequência. Ponto alto em cima de ponto alto. Ficando agora com cinco. E no espaço, você vai vir e vai colocar um ponto alto no espaço. Vai fazer duas correntinhas. Laçar. E vai fazer o leque. Um ponto alto, outro no mesmo local. Mais duas correntinhas. Mais dois pontos altos. E aqui no meio, na seção dos pontos altos. Você vai pular. Né? Vai fazer duas correntinhas, no caso. Laçou. Um ponto alto sem fazer. No próximo, você vai colocando ponto alto em cima de ponto alto. Só que o primeiro e o último ponto alto, você vai ficar sem fazer. Tá bom? Vou dar tarefa, né? Porque agora, isso aqui é uma repetição. Até nós chegarmos aqui com um ponto alto só. E aqui com um ponto alto só. Quando acontecer isso, você para, que a gente vai prosseguir. Vamos lá? Próxima carreira. Subo aqui três correntinhas. Ó, lembra que faltou um aqui? Quando chegou nesse um, você parou, né? Ótimo. Então, você vai subir três correntinhas agora. Agora, vai fazer mais duas de intervalo. Vai virar. Vai repetir a sequência aumentando, tá? Então, você vai fazer dois pontos altos. Duas correntinhas. E mais dois pontos altos. Faço duas correntinhas. Lacei, espaço, um ponto alto. Aqui, em cima de cada ponto alto, eu vou fazer um ponto alto também. Ó, vou até o final. Ponto alto, em cima de ponto alto, até, peraí, finalizar aqui. Feito isso, eu faço duas correntinhas. Lacei. Aqui, eu faço dois pontos altos. Duas correntinhas, mais dois pontos altos. Agora, aqui no meio, onde ficou uma, um ponto alto só, você vai fazer apenas três correntinhas. Vai, ó. Uma, duas, três. Laça. E aqui, você vai continuar a sua carreira. Fazendo dois pontos altos. Olha bem, te vi. Mais duas correntinhas e mais dois pontos altos. Ai, que lindo. Então, essa aqui vai ser a sua carreira agora. Vamos lá? Bem, essa daqui, ó, é a nossa sequência. Essa é a nossa sequência e esse vai ser o desenho do nosso tapete. Sim, vai ser esse aqui. E agora, que eu faço? Bem, agora, você vai repetir aqui o que você fez aqui. Uhum. Agora, você vai diminuir. Aqui, você não aumentou, ó. Vamos lá. Aqui, você foi aumentando. Certo? Chegou aqui, aumentou. Ótimo. Perfeito. Você vai repetir isso daqui, aqui. Só que de ponto a cabeça. Então, agora, você vai diminuindo. Os primeiros, você não faz. O restante, você faz. Os primeiros e os últimos, você não faz. Os restantes, você faz. Quando chegar aqui, ó. Você vai fazer um ponto alto. Depois, você vai fazer três. Aí, você vai fazer o quê? Essa parte aqui, você vai colocar aqui, agora. Esse ponto alto aqui, você vai colocar aqui. E essa parte que diminui, é essa parte aqui, ó. Onze. Aqui tem onze. Então, você vai diminuir. Aqui. E aqui, você vai colocar essa parte aqui. E isso, você repete até atingir o tamanho que você deseja. Que tamanho que você deseja falar nisso? Eu não sei. Eu acho que eu vou fazer o tamanho que der, sobrando aqui um pouquinho, por causa do meu barrado. Mas, se não der, eu queria fazer ele inteiro, o cone inteiro. Eu acho que vai dar pra fazer o cone inteiro, mais o barrado. Porque o barrado, eu não quero fazer muito grande. Porque senão, desfoca o desenho. Que é esse desenho que é do tapete. E é isso. Então, gente. Bora produzir. Vou até enrolar aqui, ó. Porque eu vou levar ele lá. Ah, sabe onde que eu levo? Levo no meu quarto, que tem uma televisão. E deixo do lado da minha cama. E você, marca aqui. Aonde que você deixa os seus tapetes? As suas encomendas? É na sala? Na cozinha? É porque eu tenho um lugarzinho que eu gravo. Mas, eu deixo os andamentos do lado da minha cama. Antes de dormir. Quando eu assisti um filme, ao invés de eu dormir, né? Eu vou fazendo. E você? Comenta aí pra mim. Aonde que você deixa? Bora lá? Bem, terminamos aqui o nosso tapete. Olha só como tá ficando. Ó, eu vou desenganchar aqui. Ficou lindo. Eu ainda não sei o tamanho que deu, tá? Mas, olha que efeito lindo. O que que a gente vai precisar agora é fazer um barrado. Em toda a volta. Então, é só ponto alto, ó. Ponto alto em cima de ponto alto. Não tem, assim, segredo. Você só tem que tomar cuidado pra ele não ficar com ondinhas, ó. Que nem aqui, ó. Ele ficou. Então, quando você fizer ponto alto em cima de ponto alto, dá uma olhada. Estica ele no chão, tá? Estica ele. Vê se não tem uma ondinha, tá? Se tiver que esticar muito, vai ter que desmanchar e tirar um ponto alto. Mas, é ponto alto em cima de ponto alto. E nas laterais aqui, ó. Não coloque muito ponto alto pra preencher esse espaço, não. Porque vai dar voltinha. E na lateral, você coloca no nervinho aqui um ponto alto. No espaço, um ponto alto. No nervinho, um ponto alto. De vez em quando, tenho certeza que você vai precisar colocar dois pontos altos. Como que aqui, ó. Precisei colocar dois. O restante foi um nos espaços. Tá bom? Ponto alto em cima de ponto alto. Depois, eu vou vir já fazendo o barrado com você. Vamos lá? Bem, terminada a carreira inteira. Na viradinha, eu notei que não dá pra fazer ponto alto. Então, o que que eu fiz? Eu fiz três correntinhas no mesmo... Três pontos altos no mesmo ponto alto aqui. E vou fechar com ponto baixíssimo. Espero que você tenha conseguido ponto alto em cima de ponto alto. Só não tem segredo nenhum. Tá bom? Agora, nós vamos pro barrado. É um barrado simples. Só que a gente vai repetir ele várias e várias vezes, tá? Várias e várias vezes. Vamos começar, então. Já fizemos a carreira de ponto alto. Agora, eu vou precisar tá colocando... Deixa eu dar uma olhadinha. Vamos lá, então. Já verifiquei. Já verifiquei, tive que atender minha filha. Quarentena, né, gente? Então, bora lá. É, quarentena, gente. Não sei se a gente já saiu, né? Quando você for ver, mas tô gravando dia 4 do 5. E hoje é aniversário do meu maninho, meu irmão. Vamos lá, então. Aqui onde estou, eu vou fazer três correntinhas. Uma, duas, três. E vou pular duas. Dois pontos altos de base, no próximo, baixinho. Um, dois, três. Pulo dois. Um, dois. Aqui. Ponto baixíssimo. Um, dois, três. Pulo dois. Aqui. Ponto baixíssimo. Só isso. A volta toda, você vai chegar fazendo aqui um ponto baixíssimo. Vamos lá? Bem, próxima carreira, você vai fazer aqui ponto baixíssimo. Gente, eu não sei quantas argolas deu, tá? Não sei, de verdade. Tô indo aqui com cara e coragem. Aqui onde estou, eu vou fazer, então, uma, duas, três correntinhas. Próxima argola, ponto baixíssimo. Se der errado aqui nessa execução, eu vou te ensinar como você arruma. Aí, você segue o baile, porque a gente vai ter só mais uma carreira e acabou, tá bom? Então, aqui eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Outro ponto baixíssimo. Então, ó. Duas argolas que eu fiz agora, tá? Feito essas duas argolas, eu vou fazer três correntinhas. Vou laçar e vou colocar quatro pontos altos juntos. Então, ó, um puxa, segura, dois segura, três segura, quatro segura, puxa tudo. Puxou, sobe um, dois, três, quatro, cinco. Esse gráfico do barrado, eu achei ele no Pinterest. Mas, eu descobri que ele é do Marcelo Nunes. Então, toda, tá? Toda referente a esse barrado foi a execução dele. O link do gráfico está na descrição, tá bom? E a gente vai seguir aqui. Feito aqui, laça. Na mesma argola, você vai repetir a sequência. Quatro pontos altos juntos. Um, dois, três, quatro. Puxa tudo. Puxei, vou fazer três correntinhas. Um, dois, três. Desço, faço um ponto baixíssimo. Passo uma, duas, três correntinhas. Próximo, ponto baixíssimo. Um, dois, três. Ponto baixíssimo. Sempre tem que ter duas argolas antes de você fazer esse desenho, tá? Então, você fazer três correntinhas novamente. Próximamente, laça, coloca quatro pontos altos juntos. Que a gente, que você já fez, né? Eu já tinha ensinei como faz. Puxo tudo. Faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E no mesmo local, quatro pontos altos juntos. Três. Aqui é o quarto. Então, se for contar com esses aqui, ó. Com esse desenho. Nós vamos ter uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco sequências. Tá bom? Vamos lá? Vamos lá. Agora é a hora. Fechei toda a carreira. Deu tudo certo. Só que eu preciso de dar duas argolinhas. Certo? Mas aqui não vai dar, ó. Porque aqui tem duas argolinhas. Aqui tem uma. E aqui tem uma. Então, o que que a gente vai fazer pra gente resolver esse assunto pra eu ter duas argolinhas? Bem, eu vou fazer o seguinte. Que depois você não vai perceber que isso existe, tá? Vou fazer já. Aqui pra você agora. Eu vou esquecer esse aqui. Vou vir aqui no primeiro alto, ó. Fiz três correntinhas. Vem aqui no primeiro ponto alto e faço um ponto baixíssimo. Daqui onde estou, ó. Lembra que aqui tem duas argolas. Você vai precisar colocar aqui, ó. Você vai fazer três correntinhas. Aqui você vem e faz um ponto baixíssimo. Faço três correntinhas. Vem aqui no espaço, faço um ponto baixíssimo. Já tenho duas argolas. Nem, ó. Nem de longe dá pra perceber que você fez uma jeitinha brasileira. Aqui você vai fazer três correntinhas. Laça. E aqui você vem e faz quatro pontos altos juntos. Mais cinco correntinhas. Laço. Mais quatro pontos altos. Opa! Tem que ser no espaço. Pontos altos juntos. Faço três correntinhas. Aqui que tem duas, aonde você iniciou, tá vendo? Você fecha com ponto baixíssimo. Peraí que eu vou pegar direitinho aqui. Tem que pegar toda a linha, tá? Fez aqui. Ponto baixíssimo. Ótimo. Fechou. Agora a gente vai pra última carreira. Essa última carreira, o que nós vamos fazer? Faço aqui primeira correntinha, ponto baixíssimo. No espaço, aqui na próxima correntinha, um ponto baixíssimo. Daqui onde você tá, você vai fazer um ponto pipoca. Sim, então aqui, você vai fazer ponto baixíssimo, você vai fazer uma, duas, três correntinhas. No primeiro, você vem e faz um ponto baixíssimo. Na primeira correntinha. Desce na próxima argolinha, faz um ponto baixíssimo. Eu vou te ensinar de novo esse ponto, tá? Que até eu fiquei com dúvida. Aqui onde estou, eu faço duas correntinhas, laço, pulo esse espaço. E aqui é onde você fez cinco correntinhas, você vai fazer pontos altos. Então, vai ser um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis pontos altos. Então, ó. Um, dois. Deixa eu puxar a minha linha aqui. Um, dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Agora, eu vou fazer três lotes de ponto picô aqui. Então, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Desço, ponto baixíssimo. Mais uma vez. Uma, duas, três correntinhas. Desço aqui na primeira correntinha, ponto baixíssimo. Mais uma vez. Uma, duas, três correntinhas. Desço aqui. E faço um ponto baixíssimo. Laço. Venho aqui no espaço e coloco mais seis pontos altos. Caiu minha... Caiu. Vamos lá. Um. dois, três, quatro, cinco, seis. Faço duas correntinhas agora. Venho aqui na primeira argolinha, faço um ponto baixíssimo. Venho e faço um ponto picô aqui. Faço um, dois, três correntinhas. E na primeira, eu fecho com um ponto baixíssimo. Fechou. Na próxima, você vem e faz outro ponto baixíssimo. Sobe duas correntinhas e faz aqui, ó. Esse ponto picô. Se você não quiser fazer o ponto picô... Porque eu não quero, não. Olha como que ficou. Eu não gostei. Você faz apenas três correntinhas e já pula pra outra base, tá? Eu vou desmanchar, porque eu não gostei desse negócio aqui. Ou você faz só um ponto picô, talvez fique melhor. Eu vou ver se eu faço três correntinhas só ou um ponto picô, porque eu acho que fica melhor. E vamos terminar a carreira e já vou mostrar pra você como ficou pronto. Quantos centímetros e quanto tudo. E na descrição do vídeo tem todo o material, todo o link. O gráfico tá na descrição do vídeo. E o que eu espero que você faça? Se inscreva nesse canal, porque se esse tapete te ajudou, eu acho que eu posso te ajudar mais com outros vídeos. Então, se inscreva nesse canal. Bora lá? Aplausos